Música Salve salve galera Bom dia a todos Vambora para mais um registro A gente já rodou bastante hoje galera Tá bem difícil de achar orquídeas com flor nessa época Mas a gente vai fazer um breve registro De um cataceto na natureza Lindamente Tá ok Se alojou aqui num pé de piqui Olha que lindeza gente Totalmente natural Com certeza Tem pouco tempo que ele deu flor Mas ainda tem umas folhas bem bonitas aqui Nessa época está bem difícil de achar orquídeas com flor galera A maioria das que eu encontrei foram orquídeas de chão Com flor Mas vale o registro Tá ok Muitos burbos Esse aqui deu bastante flor Na última temporada Olha Lindo 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 A gente vai continuar andando Pra ver se a gente dá sorte De encontrar mais lindezas como essa Tá ok Tenha uma boa tarde Uma ótima semana pra todos vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus Muitos Tchau Tchau Lindo Tchau